Então galera, seguinte, Dead God File 2, eu vou jogar dessa vez de Azalord, cara, Azazel é pura apelação, eu tô no modo hard, tô no modo hard, e é isso aí, ele já começa ali com a The Fool, que pode ajudar demais, eu gostaria muito de pegar o máximo de range possível aqui com esse boneco, tá? Ele já é muito quebrado, então não tem necessidade de você simplesmente ficar pensando em damage ou tears up, por exemplo, você pode com esse boneco, vamos lá, com esse boneco aqui você tem a oportunidade de pensar em outros movimentos sensuais, como range ou speed up, eu acho que são as duas coisas que mais calham pra ele, tá? Se você conseguir pegar qualquer coisa que seja relacionada a health up, cara, também acredito que seja... Ah, para com isso, jogo, você tá de sacanagem, eu não vou pegar não, galera, eu tô zoando, né, claro que eu vou pegar, tá louco? Polimicrobrim, boys, oh my gosh, cara, quem diria Polimicrobrim? Não, você tá de brincanagem comigo, velho, que isso aqui foi fácil desse tanto, a lendária Polimicrobrim, é muito bom, Microbrim, tá? O chato aqui é que o tears agora, ele ficou completamente impactado, né? Detalhe aqui também é que eu acabei de perceber que a minha passagem secreta não vai estar aqui do lado, morre já! Vamos, troll! E é isso aí, me deram uma call ontem, eu acho que foi o Andrew Thierry, ou talvez pode não ter sido ele, que para desbloquear a Isma Rock, eu preciso explodir 50 pedras marcadas e não 50 pedras comuns, faz sentido, faz bastante sentido. Cara, confesso que eu gostaria demais de ter grano suficiente, meu, azar nível, quem? Fala pra mim. Ou sorte nível Elismar, né, nula, pra poder comprar ali o meu itemzão de moscas, seria muito interessante. Maldita Brim, lenta! Agora eu gostaria de ter um tears, velho. Uh! Box, stuff. Cara, pílula, eu já não vou ficar pegando mais. Two of spades, beleza, eu já posso usar. Estou lá aqui. Ok, eu tenho um grano ali para as aranhas. Mas a pergunta é, será que eu vou ter vindo o suficiente para poder pegar pacto e poder pegar tears e poder pegar qualquer coisa? Não sei. Isto posto, eu vou manter aqui o meu dinheirinho. Então, galera, vai que me saem os coraçõezinhos fantasmas e tal, na loja, prefiro que seja dessa maneira. Headless Baby, é, mais ou menos. Para bonecos que são mais defensivos, assim, que você tenha menos vidas e tal, talvez ele faça mais sentido aqui. Para esse bonecão que eu estou, pô, de polifemos por agressividade, aí fica meio cansado. Cara, eu estou com oito chaves no segundo andar. Voodoo Head, é, é isso. Eu tenho que pegar o Voodoo Head, não tem jeito, galera. O item está muito, muito quebrado. Ai, ai, maldita! Puta, que sacanagem, eu nem vi essa mosca, rapaziada. Polymicrobrim, que delícia. Essa sala aqui, cheia das... Enrotei, cheia das nove horas. Nada de mais. Rapaziada, não se esquece, tá? Aquele like... Meu colega... Vamos lá, olha que os caras estão morrendo só no sanguinho, se liga. Em passada inteira só no sanguinho? Alright, alright, alright. Vamos embora. Mais um coraçãozinho fantasma. Legal isso aqui, porque... Eu gostaria muito de fazer uma Jesus Run com esse boneco, tá? E eu vou fazer isso. Range up, tier size. Uou! Se bem que se eu perdesse três corações, a sala lá embaixo de a Battle Arena funcionaria muito bem. Ah, jogo. Aí você não gosta de mim, né? Lord of the Peach, me deixa voando. E só. Não tem ganho efetivo aqui pra mim. Sacanagenzinha, boys. Que sacanagenzinha. Beleza, vamos nessa. Voodoo Head. Cara, item maravilhoso, bufadíssimo. Oito chaves. Holy crap. Ai, grandão! Ai! Nossa, não acertei ninguém. Acertar esse cara aqui. Eu acho o tiro desse malandrão aqui mais difícil do que qualquer outro. Cara, eu tô com dificuldade de acertar as inimigas aqui. É melhor eu focar de um em um. Porque esse meu papo aqui de querer acertar uma galera com uma rajada só, tá fazendo me dar mal. Se bem que quando eles estão assim, um do ladinho do outro, fica bem de boa, né? Ok. Bonsai. Tá bom. Eventualmente eu vou ter aí uma Brin pra trás. E é isso. Tem muita coisa a se fazer aqui. Ahai, caracas! Lembra do que eu falei pra poder desviar pra trás, né? Desviar pra trás aqui é uma das melhores coisas do universo. Delícia de item, galera. Pô, eu quero tudo aqui. Como é que faz? Eu só não tenho grana, né? Pra poder estar executando o plano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom. A passagem, ela pode estar aqui. E tava. Maravilha. Se liga. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar a Mons Box. A Mons Box, ela tem um tempo de recarga curto. Se não me engano, são quatro cargas. E a parte interessante aqui, é que ela vai te dropar um trinket. Só que esse trinket, ele simplesmente tem o... Ele pode ser trocado a cada quatro salas, né? E a Mons Box dobra a efetividade desse trinket. Então, as coisas melhoram muito aqui com a Mons Box, tá? Picante. Eu vou segurar a Missing Page, prefiro. Eu tô há seis horas segurando essa Defool. A gente vai usar ela nesse andar. Pode ficar tranquilos, tá? Oh, boys! Dead Cat! Cara, será que vai rolar aquele gatuno? Eu vou sair com a Defool, pra não perder o coração? Se bem que é meio inútil aqui esse meu esforço... Hum, pedrinha marcada. Se bem que esse meu esforço aqui, ele é um pouco inútil. Abre. Uh, boys! E nem quer café. Ah, e ainda ganhei mais um tierzinho. Worthy. Brin carregando mais rápido, sempre bem-vindo, né, velho? Strange. Strange. Nice. Ué. Deve falar, mas tem gente viva ainda? Não tem mais. Aqui eu não preciso ficar tocando, tá? Os trinkets, eles funcionam de uma maneira diferente. Ah, doorstop. Inútil. Que isso, cara? Meu, mas esse... Olha, parasita. Uh, boys! Que delícia! Mas o jogo, quando ele quer te ajudar, meu trota, não tem jeito, né, velho? Ele vai te ajudar. Eu vou lutar aqui, galera, só pra ter o máximo de cargas possíveis, beleza? Cabecinha do gato ali, cabecinha do gato ali seria excelente de estar carregando, tá? Excelente. Mas eu quero ver se eu consigo pegar, porque assim, ó, eu tô com a... Mano, eu tô de Polybrain. Meu damage, ele tá absurdo. E as moscas, você lembra que eu falei pra vocês no último vídeo que ela é o multiplicador do seu dano? Então é o meu dano ali multiplicado. Ou é 2, ou é 3, ou... Talvez não seja nada disso. Não, muita... Muita chave. Mas é o multiplicadorzinho de dano, se não me engano, é 2 mesmo, tá? Right. Vamos lá, colega. Tá, bad. Pegar aqui. Cara, que problemático. Você e meu colega. Easy. High Priestess. Cara, eu gosto de High Priestess. Acho, by the way, que funciona super bem. Vai, cara, levanta. Ah, não consegui pegar geral. Liberty Cap. Que é muito maneiro também, né? Oh my gosh. Ai, cara, que delícia. Pô, agora a coisa que eu mais quero aqui é chance de pacto com o Demon. Ai, parei pra coçar a barbinha aqui e me dei mal, velho. Ok. Cara, essa run, ela tá perfeita. De verdade. Essa run, ela tá perfeita. Eu vou descer, galera. Eu não vou jogar de cabecinha de gato, não. Porque senão... Muito quebrado, tá? Muito quebrado de verdade. E não rola, né? Ok, rola todos os meus itens ali. Jamais. Gap Spaw. Não, humilde jogo. E ali tem um Crusade Eye, né? Eu vou pegar o Crusade Eye nessa run pra poder balancear. Sério? Eu tô fazendo isso. Sim, eu peguei o Crusade Eye pra poder balancear. Sim, eu sei. Você não tá entendendo errado. É verdade. Foi isso mesmo que aconteceu. Por que se não fosse, hein, galera? Ah, essa run aqui, ela já tá na Disney, né, velho? E aí eu vou matar de mosca. Tá nice. Bom. Agora eu peguei a combinação mais quebrada do jogo. Sério. A mais quebrada do jogo. Não é zoeira. Meu Deus do céu. Opa! Olha o que que me apareceu. Habito do gato? É, maneiro demais, hein, velho? Pô, eu poderia ter feito isso aqui antes, né? Ah, cara. Para de bater em mim. Tá nice. Peguei aquele item vermelhinho, que eu acabei nem lendo o nome. E também não sei de cabeça. Opa! Ele... Calmei 10 minutos de run? Meu Deus. Ai. Ele faz assim, ó. Quando o inimigo tá em close quarter, Você ganha... Você dá fear no inimigo, né? Porque você fica feio. É isso. É estranho, né? Mas ser feio aqui é benevolente. Segundo jogo. Quero. Olha, eu posso... Ah, eu já dei uma olhada no pacto aqui. E é o seguinte, galera. Rotten Penny. Holy shit. Eu vou ignorar isso aqui. Ah, look up, worth. E let's bora. Pacto ignorado. Eu queria que a gente não tivesse tido pacto na realidade, né? Mas... Ah, caracas, maluco. Controlable tiers. Cara, tudo aqui é muito bom, mas eu não sei como que vai ficar... Eu vou pegar só o Contract from Bellow, porque eu, sinceramente, não sei como que vai ficar a sinergia. E eu não quero estragar essa sinergia, visto aí que eu já tô com... Crusade Eye, né? Que, por enquanto, não me impactou em nada, pra ser sincero. Mas... Pode impactar. Putz! E se eu pego lá as mosquinhas do primeiro andar, eu estaria muito, muito quebrado. Putz, que arrependimento, cara. Vocês tão me ouvindo bem? Tão, né? Alô? That's it, boys. Butterbean. Onze minutinhos. Onze minutinhos. Virei a marcada. É. E essa aqui... Talvez seja a combinação mais quebrada do joguinho, hein, galera? Ops! Usei ele duas vezes sem querer querendo. Tudo bem. Cabecinha de gato mais Brin é igual... Super delícias, né, velho? Ah... Picante, hein, velho? Que picância. Ó! Ó, Fup. Quem diria, cara? Midnight Sec. Cara, isso aqui é um orbital que... É um orbital e atira. É isso. Rola... Oh my gosh, boys! Quad Brimstone? Putz, eu perco ali. Mais ou menos 50%, só que eu ganho 400% de damage. Então, é 200% a mais, né? Na teoria, no tiro. É, talvez não tenha sido a melhor estratégia do mundo. Vou pegar isso aqui. Explodir aqui. Talvez não tenha sido a melhor estratégia do mundo. Mas tá lá, né, cara? Quad Brim... Quad Micro Brim. É isso. Tá bad. Tá morto, parça. Que terror, né, velho? Aquele famoso passo... Aquele famoso papo. Pra trás, nem pra pegar impulso. Caramba, né, velho? Eu prefiro... Dar dois passos pra trás e dez pra frente. Ai! Caracas, mano. Dips one. Olhei tudo que dava pra olhar aqui. Mais um HPzinho, rapaziada. Beleza, vamos deixando acumulando aqui pro pacto. E se vacilar, eu vou fazer boss rush, hein, galera? Com esse boneco aqui já. Gente, tão forte. O boss, ele deve estar lá pra baixo. Ah, eu não falei, né? Mas o mapinha que eu peguei, rapaziada, o mapa azul, ele faz o seguinte. Ele mostra pra você as salas secretas do andar. Então, se você olhar ali no meu mapa agora, né, onde é que eu tô mostrando pra vocês, vocês vão ver que tem ali duas salas secretas. O que é interessante nessa história? A sala secreta, a sala super... What? A sala super secreta, normalmente, ela fica próximo... Normalmente, ela fica próximo... Nossa, papito do céu. Que delícia de item. Então, vamos lá, por partes. A sala super secreta, normalmente, ela fica próxima do fim do andar. Beleza? Então, você pode olhar ali e falar assim, ah, não, então eu quero ir lá dar uma olhada. Eu usei a shovel aqui, galera, em cima de uma vela pra gente ter acesso ao alçapão. E olha lá, bumbo, meu brother! Meu amigo capitalista! É nóis, velho, beleza. Bumbo, eu sou tão seu brother, que olha o que eu vou te dar de presente. Dinheiro, irmão. Toma! Andale! Eu sou meio lento, né, cara? Não vou dar de chorar. Seis centavos, ele já fica ali na primeira... Na primeira... Transformação. Cara, a bumbo é very good, so nice, viu? E aí, gente, eu tô lutando com o que mesmo? Bumbo, olha o que eu vou fazer pra você, velho. Olha o tanto que eu sou seu brother. Dando a minha vida por ti. Explode. Explode. Pô, bumbo, o... Groots Bruts aqui foi que, infelizmente... Vai, bumbo. Pô, eu poderia abusar muito mais disso aqui, galera, mas eu também não sou tão amigo assim do bumbo, tá? Até sou amiguinho, mas não tão amiguinho. Olha as moscas que sendo vergonhosa, velho. Elas correndo atrás dos inimigos sem conseguir matar. Meu Deus. Vai, bumbo, pega tudo, meu Truton. Pega tudo, vai. Isso aí. Ó, o bumbo já tá gigantão, mano. Que isso, Moonwalk? Vamos lá, ô. Senhor Moonwalker. Que isso, cara? Bugadaço. Vai, cara. Hermite. Que é legal, mas hoje não, Faro. Ultra bumbo. O que? Vou coletar. Explodir aqui, por motivo nenhum. É, me deu 90% de chance de impacto, o que é nice, né, na realidade. Eu só não tô tendo chave pra poder continuar a festa aqui. Dá uma olhadinha nessa sala. Bumbu. Meu parça. All right. 16 minutos, tem bastante tempo. Yes, Mother. Vou pegar, porque é um damage. Cerimonial Rubes, então te dá damage e te dá alguns corações negros, o que é bem legal. Caras. Tem muita coisa boa aqui, mas eu vou de finger, tá? E sim, eu tô arrebentando os inimigos facilmente. Falei pra vocês, eu tô com a das combinações mais quebradas do jogo. Thames Head mais Brimstone. E como a Thames Head, ela tem uma carga só, eu tô no nível God aqui. Sério, é absurdo. Melhor combinação ever que eu poderia ter. Olha como vai ser fácil fazer isso aqui, velho. Nossa. Se eu não tivesse pego Quad Shot, provavelmente eu estaria matando todo mundo com um item só do God Head. Do God Head não. Opa, The Cellar. Beleza. Da hora. Ó, o bumbo tá... Body Builder! Uh! Ele até que dá bastante dano, tá? Eu gosto dele. Se você tiver... Desbloquear as catacumbas, beleza? Se você tiver o BFF, você acaba que inflige um dano bem interessante. Desbloquear as catacumbas, opa, opa, opa. Mais um damagezinho Nervalzeros aqui, meu parça. That's it. Caracas! Foi bom isso aqui, hein? Meu Deus do céu, eu arrebentei o inimigo. Não tem por que eu me estender muito aqui nesse andar, tá? Eu posso... Aqui só tá embaçado, porque o bombo não precisa mais de dinheiro. Porque não necessariamente eu sei onde é que tá o... Não necessariamente eu sei onde é que tá a super passagem secreta, né? Cara, agora se o bombo começa a pegar dinheiro, ele te presenteia com itens. Maneiro, né? Vamos lá, rapazes. E aí, gente? Deixa eu ir abrindo isso aqui. Mais um cheirzinho maroto. Ô, bombo, obrigado, cara. Chave era aquilo mesmo que eu precisava. Humilde. Não sei se eu mereço todo esse amor. Mamma, Gordy! Ah, zoio estranho. Vai me dar cheir? Yep. Porque era a coisa que eu menos tinha ali. E me deu moedas também, que teoricamente é a coisa que eu menos teria. Cara. Seguinte aqui. Eu tenho itens absurdos, tá? E eu vou pegar ambos. Esse item aqui garante impacto pra mim em todos os próximos andares e... Ah, Gordy na box. Worth. E o outro itemzinho ali, que é o Multidimensional Baby, ele multiplica o dano do meu ataque quando eu atiro por dentro dele. Então, funciona muito bem também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, tá ali o Multidimensional Baby. Consegue notar que fica até diferente o meu tiro? Então, é esse tiro aí que você tem que focar pra poder... Realizar da melhor maneira. Deixa eu ir seguindo pra cá. Pô, galera. Por favor, eu começo a trabalhar agora segunda-feira, dia 4 do 4, né? Vou tentar manter o mesmo nível aí de vídeos do canal. Basicamente, dois vídeos por dia. E... E é isso, né? Eu espero que vocês não notem nenhum... Nenhum grande tipo de mudança aqui. Eu quero manter exatamente como as coisas são. Vou me esforçar ao máximo pra poder conseguir, belezinha? Tão me entendido? Tão me entendido, então, João. Vou colocar essa bomba aqui. Ah! Não resisti, cara. Me desculpa. Vou falar o quê? Só foi isso que aconteceu. Não tinha motivo nenhum. Mas era um dinheirinho tão lindo jogado ali no chão, velho. Eu não vou entrar aqui porque vai me tomar um dos meus corações. Pedra marcada já pega. Bombe-chave. Ups! Pô, eu queria tanto... Que a gente tivesse uns range-ups, né, velho? Tudo bem que eu peguei lá no início, mas... Até então foi só. E é muito louco essa questão do meu trabalho, né? Eu tinha comentado com vocês que eu não procuraria trabalho até depois do mês 5. E eu fui indicado pro primeiro... Pra uma entrevista inicial. E era um cargo simplesmente absurdo, assim, que eu fiquei extremamente interessado. É um cargo que seria pra mim, profissionalmente falando, um desafio gigante. Porque eu trabalharia com aquilo que eu gosto, que é essa parte de treinamentos. Enfim, um dia eu ainda vou vender um curso pra vocês, né? E aí vocês vão entender aquilo que eu faço de fato, mas eu já expliquei aqui um milhão de vezes. E daí um outro ponto que é importante que eu reprovei, né, nesse processo seletivo. Eles optaram por alguém que tinha mais experiência do que eu. Principalmente com gestão de pessoas. Caracas, acabou a run! Não! Puta, eu não quero que acabe a run, velho. Eu vou descer, vai. Eu quero nem saber. Eu não quero que acabe. Depois... Olha, o Rubber Samment. Caracas, muita coisa aqui, velho. Vou matar o Demon aqui só na... Só na brotheragem, vai. Enquanto a gente vai conversando. E aí... Só que eu fui... Me mand... Sabe, eu acho que eu mandei super bem nesse primeiro trabalho. E no segundo... Nesse trabalho, o recrutador falou assim... Cara, eu gostei muito do seu perfil. E tem uma amiga minha que tá promovendo uma outra vaga. Também análise de treinamento. E eu gostaria muito de te indicar pra ela. Porque eu acho que você vai... Você vai dar super bem e tal. Salário muito bom? Benefício muito bom? O que você acha? Ele falou, ah, tudo bem. Me indica lá e vamos conversar, né? Vamos ver de qual que é. E aí ele me indicou e eu acabei passando nesse processo seletivo. Então foram dois jobs aí que... Que eu não procurei. Eles só aconteceram na minha vida. Louco isso, né? Não! Pegando meu dinheiro, cara. O DA e você pegando meu dinheiro. Vamos lá. Matando o cara sem atirar. E agora? Olha o bumbo, cara. Soltou o bumbo, mano. O maluco. Easy. Peasy. Lemon squeezy. Enfim. As coisas só aconteceram. Olha, eu peguei o perfection. O louco, mano. O louquinho. Doideira demais. Eu achei que aqui a gente já teria mais caminhos, velho. Mas que pena. Enfim, galera. Então realmente o trabalho aconteceu. Não era algo que eu estava procurando. Mas muitas vezes a vida traz aquilo que você precisa. Não aquilo que necessariamente você quer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um likezinho aí. Beijo no furico. Tchau. Só um final sinistro.